Fundação Municipal de Saúde de Terezina. Hoje o prefeito Toto Pessoa e o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Ítalo Costa, convocaram uma entrevista coletiva para tratar da situação da pasta, saúde pública em Terezina. Vitor Costa esteve por lá, traz os detalhes. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Nathanael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Dia News. Exatamente, Nathanael. A gente esteve hoje na Prefeitura de Terezina, onde foi convocada uma entrevista coletiva que teve presente o prefeito Toto Pessoa e também o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Ítalo Costa, onde eles relataram tudo o que vem acontecendo nessa questão desses possíveis desvios de recursos públicos envolvendo a Fundação Municipal de Saúde, que é a pasta que cuida da saúde aqui na capital. O que foi repassado para a imprensa, o que foi dito tanto pelo presidente da Fundação, que é o Ítalo Costa, como o prefeito de Terezina, o doutor Pessoa, é que, na verdade, esses levantamentos que foram feitos e que foram externados pelo prefeito eleito Silvio Mendes, é que tudo isso foi feito pela própria Prefeitura de Terezina. O Ítalo Costa, durante a sua gestão, ele percebeu algumas irregularidades que poderiam estar acontecendo, ele viu que tinha algumas contas que não estavam fechando da maneira como deveriam fechar e, a partir daí, ele pediu para que fosse investigado, abrindo uma sindicância, fazendo investigações internas, uma auditoria, para saber o que de fato estava acontecendo. E é o resultado preliminar dessa auditoria feita pela própria Prefeitura de Terezina, pela própria Fundação Municipal de Saúde, que foi externado pelo prefeito eleito Silvio Mendes, que sabe dessa auditoria e sabe dessa investigação que está em curso devido ao período de transição de governo, mas foi a própria Prefeitura, a própria Fundação, que iniciou esse processo. Ou seja, não foi de fato uma denúncia do prefeito eleito Silvio Mendes. Ele externou essa situação, mas uma situação que já era sabida pela Prefeitura de Terezina, já era sabida pela gestão da saúde na capital, porque foram eles mesmos que iniciaram toda essa investigação. Eles perceberam que estava acontecendo algo de errado nesse sentido e iniciaram essa investigação através dessa sindicância. Hoje a gente esteve lá na Prefeitura de Terezina, conversando com o Ítalo Costa, conversando com o prefeito Doutor Pessoa, e eles relataram em qual pé está o andamento dessa investigação. Não puderam relatar muitos detalhes sobre toda essa investigação, porque ela ainda está em curso. Então é prudente que isso ainda esteja um pouco velado e tenha mais respostas para que elas sejam enviadas e mostradas para a população. Mas o que pôde ser relatado, a gente vai trazer em reportagem agora aqui no Dia News. A Prefeitura de Terezina deu detalhes sobre o suposto desvio de recursos públicos que estariam acontecendo na capital a partir da Fundação Municipal de Saúde. Segundo o Ítalo Costa, gestor da FMS, foi em auditorias feitas pela própria Prefeitura que as irregularidades foram observadas. Tudo isso partiu da administração, da nossa gestão, da nossa administração lá, tudo sob a anuência do prefeito, foi um pedido do próprio prefeito ter feito isso. Nós não podemos dizer de qual gestão começou o início da cronologia. Pode ter sido cinco anos atrás? Pode. Pode ser dez anos atrás? Pode. A gente não sabe o recorte de tempo dizer com precisão o início disso tudo. O que a gente identificou agora foram os primeiros apontamentos de um período curto, de aproximadamente dois anos a três anos ali, foi só um recorte. E a gente agora vai fazer uma retrospectiva para saber de onde de fato foi que tudo começou. Então nós começamos com um recorte pequeno e que nós vamos fazer agora uma retrospectiva para identificarmos qual foi o tempo de início de quando isso começou. Mas foi uma questão que a gente está tratando isso com toda a segurança possível, para não haver vazamento de dados, de informações e que possa atrapalhar o custo dessa auditoria que é tão importante para a instituição. De acordo com o prefeito Doutor Pessoa, a gestão da saúde pública de Teresina pode ter sim passado por problemas, mas que não houve omissão por parte da Prefeitura da capital e que as portas estão abertas para qualquer órgão fiscalizador. E essa é a terceira vez que nós abrimos as portas para a investigação externa, mas nunca deixamos de investigar internamente. Todas as vezes que foram questionadas a Fundação Municipal de Teresina foi feita a auditoria. Um olhar sempre contínuo da administração, do gestor Doutor Pessoa, mas também as portas abertas para os auditores, os investigadores ou fiscalizadores externa. Nunca houve opção. Nós estamos preparando não só os estoques, o restabelecimento dos estoques para o final do ano, como também para o começo de 2025. Então há esforços hercúleos de toda a equipe da Fundação Municipal de Saúde para que a gente possa fazer o possível e o impossível para regularizar todas as situações, porque saúde, como o próprio prefeito falou, a gente não consegue fazer mágica, precisa-se de recursos e tudo que a gente vem lutando ao longo desse ano foi para poder deixar um equilíbrio melhor para a Fundação, para poder a gente conseguir garantir os recursos necessários para que a gente possa manter essa regularidade nesse futuro próximo, nesses próximos meses, como também no futuro mais a médio e longo prazo. É isso, como foi bem dito aí pelo próprio presidente da Fundação Municipal, Ítalo Costa, como foi dito também pelo prefeito doutor Pessoa, essa investigação está em curso, eles preferem então que as investigações permaneçam em andamento e de uma forma segura para que não haja problemas futuros, no sentido de haver vazamentos agora, que aí possa acabar prejudicando essa investigação, mas o fato é que, segundo disse o próprio prefeito doutor Pessoa, as portas da Prefeitura de Terezinha estão abertas para as fiscalizações, não há nenhum impedimento por parte da Prefeitura de Terezinha ou por parte da própria Fundação Municipal de Saúde para que não haja essas investigações, pelo contrário, é a própria Prefeitura e a própria Fundação Municipal de Saúde que tem interesse que sejam esclarecidos tudo o que rolou nesse início de investigação que foi realizada desses possíveis desvios de recursos públicos que estavam acontecendo na pasta que gera a saúde na capital. Obrigado. Obrigado.